Oi pessoal, tudo bom? Bora fazer um brownie para Natal também, uma sugestão para Natal, mas pode ser para qualquer época do ano. Mas como estamos perto do Natal, a gente usa isso como referência também, né? E até porque a gente sempre faz uns docinhos a mais no Natal, né? Então esse brownie é bem simples, a gente começa com três ovos, três ovos e a gente coloca na bacia, no bowl, e a gente vai bater ele com seis colheres de açúcar e, enquanto isso, a nossa manteiga, que são cinco colheres de manteiga, vai derretendo, porque a gente vai usar ela em temperatura ambiente. E aqui eu tenho também doze colheres de farinha de trigo e três xícaras de achocolatado em pó. Então a gente vai bater com o fuê, que fica mais airado, fica melhor. Vou bater ele para fazer uma massa bem bonita. Aqui eu já bati um pouco o ovo com açúcar, aqui eu já tenho a manteiga derretida. Eu vou colocar, vou misturar um pouquinho. E aí sim eu vou estar colocando agora a farinha e o achocolatado, intercalando os dois, mas colocando em colheradas, assim, ó. Colheradas para fazer uma massa bem bonita, bem misturadinha e bem pretinha, como o brownie é mesmo. Gente, detalhe, não vai fermento, o brownie não é um bolo grandão, ele é um bolinho parecido com um biscoito. Bem similar a um biscoito. Ó, como ele fica uma massa bem firme, não é uma massa de bolo, bem macia, bem fininha. Ele, no final, ele fica, assim, bem mais encorpado. Então, a gente tem que abandonar o fuê, pegar uma colher, porque justamente igual, agora para esparamar na forma, nós vamos ter que usar a colher. Eu já estou com uma forma aqui, gente, eu não sei o número dessa forma, mas ela me parece ser 25 por 30, por aí, uma coisa assim. Ela não é uma forma grande. E aí, eu untei e enfarinhei ela, e agora eu vou estar colocando aqui as colheradas da massa, e depois eu vou esparramar ela, de forma que ela fique bem em toda a forma. Porque o brownie, ele é um pãozinho, um bolinho, assim, fininho, e é tipo um pãozinho de ló, não, também não é. É tipo uma bolacha mesmo, tipo um biscoitão. Eu vou esparramar ele aqui, então, e vou assar em 180 graus, em forno pré-aquecido, 180 graus. E aí, eu vou ver o tempo que vai demorar. O meu forninho é um pré-histórico, bem antigão. Eu vou ver quanto tempo vai demorar, e depois eu falo para vocês, tá bom? Mas a massa é desse jeito mesmo. Olha, eu já coloquei a massa aqui, já juntei, e elas foram botando colheradas e juntando. E aí, agora, com a mesma colher, eu só limpei ela bem, e eu só mergulhei ela na água, tiro o excesso, e aí eu vou passar com a bundinha da colher, eu tô passando em cima, assim, só para alisar ele, para que ele fique bem lisinho e bonito, porque a gente quer um bolachão, né? Então, o brownie precisa ficar lisinho em cima, e só com a colher, sem umedecer na água ou na manteiga, não dá. A manteiga, como é mais muito cara, então, eu prefiro ir umedecer na água mesmo. Agora sim, eu vou levar para assar, e eu volto com ele prontinho. Tá aqui o nosso brownie pronto, já tá frio, foi meia hora de forno. Eu já fiz o corte, ó, a gente pega uma faca, de preferência sem serra, para não ficar quebrando ele, né? E vai fazendo os cortezinhos, e vai fazendo assim, em forma de um pinheirinho, olha. É bem fácil de fazer, qualquer tamanho de forma dá para fazer esse corte. Agora eu vou tirar daqui, vou botar num prato, para mim conseguir manusear melhor. E aqui, gente, nós já estamos com os nossos brownie no prato. Algumas não estão, não coube aqui, então tem algumas ali que depois eu vou pegar e vou decorar. E aqui a gente tem umas bolinhas de chocolate branco, e a gente vai colocar esse pozinho, eu já até me enfiei a colher ali, agora eu vou pegar de novo duas pontinhas, mais ou menos assim. Minha colherinha não cabe toda lá dentro, vou pegar duas pontinhas. É um pozinho comestível, que é usado em confeitaria, a gente encontra isso aqui nos lugares onde se vende de tudo para a confeitaria, né? E aí a gente coloca as bolinhas ali dentro. Deixa eu botar minha colherinha ali, porque ficou a pontinha ali cheia de brilho, e aí a gente aproveita tudo. Agora a gente fecha bem, vamos sacudir. Uma brincadeira bonita. E se faz a mágica? Gente, olha isso. Tá feita a mágica. E aí, depois, ó, depois se a gente quiser manter esse pote aqui e fazer mais, né, para outras coisas, a gente deixa o brilho aqui dentro, deixa o pote fechadinho e dá para fazer mais outros tamanhos também, né? Tudo certinho. Eu já tenho uma pinça, que depois eu vou usar essa pinça aqui para colocar eles em cima, que a pinça é mais prática. Ah, vou deixar aberta. Assim, muito bem. Agora aqui eu tenho uma xícara, onde eu coloquei um plastiquinho, peguei a pontinha do plástico, uma embalagem plástica, coloquei aqui dentro da xícara, para mim. E aqui eu tenho o chocolate branco também, já em banho-maria, numa água quente. O chocolate branco, ele gosta de ficar um pouquinho mais duro do que o chocolate marrom, né? Aqui a gente tem uma barra de chocolate branco de 80 gramas, já está derretido em banho-maria com água quente, mas não leva para o fogo para ferver. A gente só coloca a panela em cima da água quente com banho-maria fora do fogão, né, gente? E aqui, como o chocolate branco gosta de ficar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de firmeza do que o chocolate marrom, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite e vou mexer. Aqui já está diluído, a gente colocou então um pouquinho de creme de leite, misturamos bem. A quantia de creme de leite você vai ter que ir colocando, bota um pouquinho, mistura bem, ele vai talhar, ele vai dar a impressão que vai endurecer um pouco, mas você continua mexendo que ele vai pegar ponto. Se precisar botar um pouquinho mais de creme de leite, bota e mexe mais um pouco, tá? E dá a impressão sempre que vai dar que vai dar errado. Aqui eu tenho corante verde, é uma opção, que não é obrigada a botar, bota se quiser. Vamos lá por gotinhas. E aí tem que cair uma gotinha, porque é um conta-gotas. Botei demais. Sabe aquela impressão? Meu Deus, estraguei tudo, mas não. Vamos lá, vamos mexer. Eu estou acostumada a botar corante nas tintas, nos meus artesanatos. A impressão é que deu aqui, ai, é só um pouquinho, vai estragar, mas não. Ele vai ficar bem verdinho. A gente quer enfeitar um pinheirinho, né? Acho que está bom, assim, esse tom. Se quiser bem verde, mais verde, a gente bota um pouco mais. Dá para botar um pouquinho mais também. Vamos botar aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos ver, só que eu não quero derramar. Ó. Vamos botar duas gotas. Só duas. Vamos ver, se vai cair só duas. Misericórdia. É que se a gente aperta o vidrinho, cai mais um monte, né? Ai, três. Tá bom. Vamos mexer agora. Vamos misturar bem. Vamos fazer um verdinho. Ó, nem está ficando aquele verde tão forte que a gente queria, mas está bom também. Agora, nós temos que ser um pouquinho rápido para não secar. Mas eu acho que ela não vai secar logo por causa do creme de leite, porque ele ficou tipo um ganache, né, gente? Vamos botar ali. Eu gosto de botar assim, porque daí não fica sujando as mãos da gente. Eu boto uma xícara como suporte, que é sempre melhor, né? Isso. Vou botar para cá. Tirar aqui o excesso. Muito bem. Vamos cortar um pedacinho aqui na pontinha. Vamos cortar a pontinha aqui, não muito grande, né? Eu tenho medo de errar na hora de pintar. Aqui já está saindo, ó. E aí, a gente vai fazer isso aqui. Vamos enfeitar os nossos pinheirinhos. Vamos enfeitar, que vai ficar bem bonito. Ai, amei. Vamos para o outro. Ali eu já não fiz bem bonito. Bora lá. Eu vou fazer em todos eles, vou gastar toda essa massinha, esse ganache. E aí, depois eu venho com as bolinhas. Ele não vai secar logo, porque ele é um ganache, né? Ó, já está tudo pronto. Eu até já comecei a botar as bolinhas aqui. Às vezes, a gente esquece que está gravando e começa a se antecipar e fazer as coisas, né? Então, agora a gente vem com a pinça e pega as bolinhas e vai colocando assim, grudando elas. Olha que coisa mais linda que vai ficar. Gente do céu. Eu vou botar em todas elas as bolinhas e vou mostrar para vocês. Ah, a barra de chocolate deu bem certinho, sobrou uma miserinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sobrou uma miserinha, ó. Só isso que sobrou. Então, dá bem certinho. E a quantidade de creme de leite, você vai vendo ali, você vai colocando para pegar o ponto. Só não bota demais, tá? Por isso que eu digo, bota devagarinho o creme de leite para dar bem certinho. Então, eu vou enfeitar todas elas para mostrar depois como fica lindo. E está finalizado o nosso trabalho. Olha que coisa mais linda que fica. Olha que apresentação que fica para a gente ter no dia de Natal ou levar na ceia quando a gente é convidado, né? É muito... não é tão simples de fazer porque é um trabalho mais delicado, mas fica muito bonita a apresentação. Acredito, assim, que quase todas as pessoas vão gostar. Quem gosta de chocolate, né? Vai gostar. Crianças, então, nem se fala. E a apresentação do traço também é muito importante. Fica a dica, então. Brownie para o Natal ou para fim de ano também. Se quiser fazer outros desenhos em cima também, pode fazer o recorte dele em outras formas também. A gente tem essas opções todas. E as sobras, coloque num pote e vamos degustar no café, né? Ou tomando um chimarrão. Lógico, nada vai fora. O que vocês acharam? Vocês já conheciam o brownie? Vocês já fazem em casa? Me deixem aí nos comentários que eu quero saber, né? E um grande abraço a todos. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti